Olá, amigos da TV Justiça, tudo bem? Estamos começando mais um programa Saber Direito. Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, sou advogado, mestre em direito, especialista em direito do trabalho e processo do trabalho pela USP. Estamos aí com mais uma aula para falar do tema direito e processo do trabalho. O tema da aula hoje será de responsabilidade civil trabalhista. Será que a responsabilidade civil é só para o direito civil? Será como e quando nós teremos a responsabilidade civil no direito do trabalho? Vamos aí contar com a presença dos nossos alunos, com a Gleiane, com o Carlos, com a Ana Gabriela. Obrigado pela presença de vocês. E vamos deixar aqui para vocês o e-mail saberdireito.stf.jus.br. Mande aí o seu e-mail com a sua pergunta, com as suas sugestões. Identifique qual foi a aula que você assistiu, quais foram as dúvidas, manda aí o nome do professor, a aula que você assistiu. E nós lembramos aqui que estamos dentro desse curso, já falamos da arbitragem no direito do trabalho, falamos também do monitoramento de e-mails no ambiente do trabalho e falamos também da nova competência da Justiça do Trabalho no que tange às ações civis na Justiça do Direito do Trabalho. Então vamos começar aí a aula de responsabilidade civil no direito do trabalho. O tema de responsabilidade civil, não obstante o termo civil, ele não é um tema simplesmente fechado dentro do direito civil. O direito, ele tem várias facetas em que vai suportar algumas responsabilidades civis mesmo diante de outros ramos como no direito do trabalho. Essa responsabilidade, ela vem do direito civil, mas nós sabemos que pelo artigo 8º da CLT, o direito civil como um dos ramos do direito material comum é também fonte subsidiária do direito do trabalho. É claro que nós só podemos chegar aí ao direito civil, mais precisamente ao artigo 186 do Código Civil que diz que aquele que por ação ou omissão causar prejuízos a outrem, mesmo que moral deverá indenizar, nós temos que olhar a CLT e ver se a CLT não traz nenhum mecanismo, não traz nenhuma regulação a respeito da responsabilidade civil. Nós sabemos que a CLT, ela é omissa, então por isso que nós utilizaremos o direito civil como fonte subsidiária do processo de trabalho e do direito do trabalho. Então, como eu disse, o parágrafo único do artigo 8º diz que o direito comum, não só o direito civil, mas o direito comum, será fonte subsidiária e nós vamos aqui utilizar, junto com os princípios do trabalho, amoldar esse direito, esta responsabilidade, buscando na natureza jurídica do Instituto, verificar como surge esse tema responsabilidade civil, verificar como era antes da Constituição de 88, após a Constituição e principalmente após a Emenda Constitucional 45, que trouxe novas competências da Justiça do Trabalho e com isso trouxeram dúvidas ao operador do direito, ao estudante e também aí aos órgãos judiciários, como aplicar essa responsabilidade no caso concreto. A responsabilidade civil, ela vem de muitos anos com a mesma redação praticamente do que está no artigo 186. Aquele que trazer prejuízos a outrem, mesmo que moral, depois nós vamos chegar no direito moral, mas ele surge basicamente como um direito de responsabilização material. Aquele que causar prejuízo deve indenizar o prejuízo na medida deste dano, na medida desse prejuízo. E desde o direito romano, que isso já era levado muito em conta, basicamente nos contratos, que se você descumprisse um contrato, você deveria indenizar aquela parte pelo prejuízo que você trouxe a parte adimplente, você sendo inadimplente. Então, só que foi havendo uma evolução nessa responsabilidade que hoje nós vamos verificar, não é tão somente uma responsabilidade material. Os direitos, eles estão em constante evolução e, por consequência, o direito, o ordenamento jurídico, ele vem acompanhando essa evolução da sociedade. Então, nós vamos tratar aqui do dano moral, do assédio moral, do dano estético, nós vamos verificar se o dano estético é possível dentro do ordenamento jurídico trabalhista, nós vamos verificar quais são as teorias que regem essa responsabilidade e, depois, vamos verificar os casos da prescrição, a mensuração dessa indenização e vamos finalizar com algumas conclusões dentro do direito de trabalho no que tange à responsabilidade civil. Interessante nós já falarmos que o primeiro caso de responsabilidade civil com relação ao Estado, porque com relação às pessoas físicas, nós já mencionamos aqui, ficou mais evidente no direito romano, mas com relação ao Estado, que também tem responsabilidades, mesmo dentro do direito do trabalho, posso dar o exemplo do artigo 486, que é o fato do príncipe, ou factums príncipes, no fato do príncipe, quando o poder público interfere na atividade da empresa, ela deve indenizar, está lá no artigo 486 e é interessante que lá há uma das modalidades de intervenção de terceiro que havia no Código de Processo Civil de 1939, que já não existe mais, mas aquele modelo de responsabilização do Estado, ele permanece. Então o primeiro caso que se tem notícia dentro do direito foi o caso Blanc, em que a pequena Agnes, uma menina, ao atravessar a linha do trem na França, sofre um acidente e vem a óbito, e a família Blanc resolve processar o Estado francês e entenderam que havia a responsabilidade, havia a culpa do Estado francês no que tange àquele acidente e se tornou um caso polêmico, um primeiro caso de responsabilidade civil do Estado, que hoje nós sabemos é muito natural, que o Estado, pelo princípio da bilateralidade, ele faz as normas, mas também a elas se submete. Então, verificando a competência da Justiça do Trabalho no que tange a essa responsabilização, nós passamos por três etapas, por três fases dentro da Justiça do Trabalho, olhando a norma constitucional a respeito. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos a seguinte ideia de que a responsabilidade civil, mesmo decorrente da relação empregatícia, da relação de trabalho, deveria ser julgada no direito civil, dentro da Justiça comum. Então, mesmo que você sofresse lá um dano, mesmo que material, moral, você deveria se socorrer do direito comum, utilizando o direito civil, mas no direito comum, lá no juiz de direito, pleiteando as indenizações dos prejuízos que você teve, mesmo oriundo da relação trabalhista ou empregatícia. Com a Constituição de 88, nós já tivemos um alargamento e uma nova visão a respeito dessa responsabilidade. Porque o artigo 114, a antiga redação, dizia mais ou menos o seguinte, compete à Justiça do Trabalho processar, conciliar e julgar relação de emprego e outras controvérsias. Então, dentro dessas outras controvérsias, estava a responsabilidade civil por danos morais do empregado. Então, uma vez que o empregado sofresse algum dano, mesmo que material, moral, ele já poderia, por um entendimento jurisprudencial, sumular do TST, em decorrência desta competência, dessa abertura de competência, que eu abro aspas aqui, outras controvérsias, fecha aspas, do artigo 114, da antiga redação do artigo 114, já entendia o TST que esta responsabilidade civil do empregado, tão somente do empregado, já poderia ser objeto de uma ação de reparação civil na Justiça Obreira. Após a Emenda Constitucional 45, nós tivemos um alargamento. A Justiça do Trabalho, como dito em outras aulas, não só julga hoje a espécie empregado, mas também o gênero. Então, a Justiça do Trabalho, hoje, pela nova redação do artigo 114, pela Emenda Constitucional 45, diz assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, já no inciso I, relação de trabalho. Sabemos que trabalho é gênero, da qual empregado é uma das espécies. Então, hoje, o entendimento é, não obstante ter isso expresso nos incisos posteriores do próprio artigo 114, o entendimento hoje seria a ampliação de uma responsabilidade que já a Justiça do Trabalho já tinha. Então, ao invés agora de nós falarmos que a responsabilidade civil da Justiça do Trabalho é só no que tange a empregado, podemos certamente, seguramente, falar que a Justiça do Trabalho ela é competente para as ações de responsabilidade civil do trabalhador. Então, do voluntário, do eventual, do avulso, todos esses hoje podem, além de pleitear os seus direitos, podem pleitear responsabilidade civil, mesmo em face do Estado ou do seu empregador, os danos e prejuízos que ele sofreu. Bom, dito então da competência, nós vamos passar agora, para que você entenda melhor a amplitude do tema, falar das teorias do risco que nós temos e qual o Brasil adota, se a teoria do risco integral ou a do risco administrativo. A teoria do risco integral, ela não é adotada pelo Brasil. É uma teoria que diz o seguinte, que o Estado tem total e integral responsabilidade por eventuais prejuízos que o cidadão possa ocorrer, possa ocorrer com esse cidadão. Então, mesmo que ele tenha prejuízos trabalhistas, materiais, morais, estéticos, o Estado é o responsável, uma vez que o cidadão passa, abre mão dessa parcela de poder e passa ao Estado, o Estado se torna agora um devedor do cidadão, se torna o guardião desses direitos e uma vez que tem esses direitos prejudicados, não respeitados e trazendo um prejuízo, o Estado é que teria a obrigação integral de dar a indenização, tentar trazer ao status quo ante, ou seja, tentar trazer a situação de antes daquela pessoa que teve o prejuízo, seja com uma indenização, seja com um desagravo, seja com uma modificação de uma situação de fato. Então, com essa responsabilidade integral, o Estado arcaria e depois, com a ação regressiva, procuraria o culpado e, numa ação regressiva, teria a responsabilidade do verdadeiro ofensor. Mas essa teoria da responsabilidade integral adotada em alguns países não é adotada pelo Brasil. O Brasil adota a teoria do risco administrativo. Então, vamos falar um pouquinho da teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo, diferente da teoria do risco integral, ela admite, sim, admite, sim, as chamadas excludentes de responsabilidade. Ou seja, o Estado não paga para depois ir atrás do culpado. O Estado, ele fica inerte, o Estado, o poder judiciário, para que a parte o provoque. Então, quando eu falo que o Estado paga, não, o judiciário, claro, não é o poder executivo. Mas, no que tange a teoria do risco administrativo, o Estado, o poder judiciário fica inerte, a parte busca os seus direitos e não é o Estado que deve provar culpa, mas, sim, a outra parte. Então, a outra parte já prova aqui a culpa. Ou culpa, quais seriam as excludentes de responsabilidade? Culpa exclusiva da vítima, ou seja, o evento danoso só ocorreu porque a vítima não respeitou normas de segurança. Porque a vítima, no nosso caso, o trabalhador, não respeitou a norma da empresa. Porque a vítima, por si só, por sua única vontade, teve um ato que ela sabia que não poderia ser tomado. Então, por isso, ela foi a única causadora do evento. Então, neste caso, não haveríamos que falar em responsabilidade civil. Então, é a primeira excludente de responsabilidade. Vamos ver mais uma. A segunda excludente de responsabilidade seria a culpa concorrente. Ora, a culpa concorrente, nós não precisamos ter 50% ou 50%. Basta que não só a vítima tenha concorrido, mas também, no nosso caso, o empregador. Então, por exemplo, a vítima toma, sim, uma medida que não deveria tomar. Coloca a mão numa máquina, numa prensa, por exemplo, e perde um membro. Ou tem o seu membro, uma mão, o seu dedo machucado, infelizmente retirado, não é? Ele perde esse membro. Mas, não obstante esse ato que a vítima tomou, que não poderia ser feito, ela teve um curso para isso, onde foi explicado que ela não poderia fazer isso, a empresa não fez a manutenção da máquina. Porque se a máquina tivesse sido feita uma manutenção com algumas regras, com alguns equipamentos, talvez esse evento pudesse ser evitado. Então, neste caso, não importa que o grau, pelo menos para a responsabilização, vai importar para a indenização. Mas não importa aqui se houve 50% para cada um. O que importa é que ambas as partes envolvidas tenham concorrido para o evento danoso. A última, excludente de responsabilidade, são os casos de força maior, que é o evento da natureza, ou casos fortuitos, eventos humanos, mas imprevisíveis. Então, se o evento danoso, ou seja, o dano, o prejuízo, ocorreu em decorrência, por exemplo, de uma enchente, aí, realmente, a empresa estaria isenta de responsabilidade, porque a responsabilidade se deu por força maior, ou força da natureza. Então, nós vamos, diante disso, essa é a teoria do risco administrativo, ou seja, o Estado, ele não se responsabiliza integralmente, ele deixa as partes, e ainda, nós vamos aqui verificar que há excludentes de responsabilidade, diferentemente do risco integral, que o Brasil não adota. Dentro dessa teoria do risco integral, nós vamos ter que estudar os dois tipos de responsabilidade que nós temos hoje existentes dentro dessa teoria, que é a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade objetiva é aquela que independe de culpa. Então, independentemente de culpa, nós teremos a responsabilidade. E a responsabilidade subjetiva é aquela que depende de culpa. Culpa em sentido lato, aqui colocando também o dolo. Então, repetindo, a responsabilidade objetiva independe de culpa. Não precisa provar a culpa. Provando-se basicamente o quê? O dano, ou seja, o prejuízo, e o nexo de causalidade, ou seja, que o dano se deu por conta daquela pessoa. Ou seja, o nexo de causalidade para nós, no direito de trabalho, será a atividade, será o trabalho. Então, provando-se, por essa responsabilidade objetiva, provando-se que houve o dano, ou seja, o prejuízo, mas que foi no ambiente de trabalho, que foi em uma atividade de trabalho, que foi no horário de trabalho, que foi em decorrência do trabalho, haveria, sim, a responsabilidade e, por consequência, uma indenização. Já na responsabilidade subjetiva, nós também temos que provar o dano, ou seja, o prejuízo. Também temos que provar o nexo de causalidade, que se deu em decorrência do trabalho. Mas nós temos aqui um item a mais, que é a culpa em sentido lato senso. Ou seja, não só a culpa, mas também o dolo. Então, veja que é mais prejudicial, é mais difícil para o trabalhador provar a culpa da empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Um motorista que dirige o ônibus da empresa bate e sofre um acidente. Ele alega que o freio não funcionou. que mesmo apertando, mesmo estando em uma velocidade coerente com a via, respeitando uma certa distância do veículo que está adiante, ele não consegue frear e vem causar um acidente. Ele alega o prejuízo no freio. Mas será que ele tem condições de pedir uma perícia técnica? Ele, por si só, não estou nem falando ainda dentro do Poder Judiciário. Ele mesmo averiguar o freio. Fica difícil. Fica difícil ele provar essa culpa da empresa. Fica mais difícil. Não impossível, mas fica mais difícil. Já se utilizássemos a responsabilidade objetiva, bastaria que ele provasse o prejuízo, o dano e que foi em decorrência da atividade laboral. O problema é que nós temos duas normas em questão, todas aplicáveis e que o direito hoje tem se debatido muito a esse respeito. Nós vamos tratar delas agora com vocês. O artigo 7º, inciso 28, da Constituição Federal diz o seguinte, que caberá ao empregador indenizar o empregado mesmo, os prejuízos que ele causar, retirando dali aquela indenização, aquele auxílio do INSS, securitário, não é verdade? Mas caberá ao empregador indenizar o empregado quando incorrer em culpa. Então, o artigo 7º, inciso 28, diz que cabe ao empregador indenizar se incorrer em culpa. Nós estamos aqui falando da responsabilidade subjetiva. Mas olha o que diz o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, diz que independe de culpa, que a responsabilidade em indenizar independe de culpa, se independe de culpa, nós estamos falando da responsabilidade objetiva. Então, qual norma nós vamos ter que utilizar, ou o juiz do trabalho, ou o operador do direito, deve utilizar para esse caso concreto? É uma dúvida realmente difícil que os tribunais têm se debatido até hoje, porque nós estamos diante de uma antinomia real de segundo grau. Você lembra o que são técnicas para soluções de antinomias? Eu creio que sim. Nós estamos falando daquelas técnicas da cronologia, da especialidade e da hierarquia. Vamos dar alguns exemplos? O critério da cronologia diz o seguinte, que norma posterior prevalece sob norma anterior. Então, o critério da cronologia dá preferência na utilização da norma mais recente. O segundo critério da especialidade diz o seguinte, que norma especial prevalece sob norma de caráter geral. E o terceiro critério, o da hierarquia, diz que norma superior prevalece sob norma inferior. Estaríamos muito tranquilos se utilizássemos tão somente o critério da hierarquia, falando que a norma constitucional, ela está acima de qualquer outra norma, então aplica-se à Constituição. Mas será que é isso que os tribunais têm entendido hoje em dia? Claro que não, não é bem assim. Há certas divergências a estas aplicações. Acontece o seguinte, que mesmo nós estando diante de uma norma constitucional, que é o artigo 7º inciso 28, nós temos uma norma mais específica que é o Código Civil, tratando de responsabilidade civil, e ainda mais nova, então dentro desses três critérios, nós teríamos dois critérios a favor da responsabilidade objetiva, e um mesmo tratando-se de norma constitucional, utilizando a responsabilidade subjetiva. Utilizando-se os critérios, todos os critérios de antinomia, nós falamos que é uma antinomia de segundo grau, porque se utilizássemos uma só, ou somente da hierarquia, ou somente a da cronologia, ou somente a da especialidade, seria uma antinomia de primeiro grau, mas como utilizamos mais de uma, de segundo grau. E ainda falamos que é uma antinomia real, porque mesmo utilizando todos os critérios, nós não chegamos a uma conclusão lógica, a uma conclusão definitiva. Eu gosto de brincar com os meus alunos, que a antinomia real de segundo grau é a doença incurável do direito. Então, o direito, o ordenamento jurídico, ele não tem mecanismos para curar no caso concreto. Vamos depender de uma interpretação doutrinária e também jurisprudencial para verificarmos qual das responsabilidades deve ser utilizado em cada caso. Vejam que o caso não é tão fácil como se parece. nós temos uma norma constitucional e é interessante citar aqui, abrindo parênteses, que em outros países já não se utiliza mais aquela estrutura piramidal de Hans Kelsen que a norma constitucional sempre prevalecerá sobre as normas infraconstitucionais. Eu cito aqui um doutrinador conhecido, Otto Bakhoff, que já traz aqui algumas exceções por exemplo um livro muito conhecido no direito internacional que é o livro do professor Otto Bakhoff que fala de normas constitucionais e inconstitucionais. Então o direito pátrio tem se debatido a esse respeito se sempre sem nenhuma hipótese a norma constitucional deverá ser respeitada absolutamente e tem se feito esse questionamento nos casos concretos em todos os órgãos do poder judiciário. Diante de toda essa polêmica nós vamos verificar então quais os tipos de danos que nós podemos ter debater um pouquinho aqui com vocês dentro da seara trabalhista e trazer alguns exemplos para que possamos verificar qual dessas responsabilidades e no final tentarmos aqui trazer um posicionamento concreto e uma fundamentação para que você operador de direito ou estudante tenha fundamentos para a sua dissertação para a sua prova no seu julgado etc. Vamos começar com o dano mais conhecido que é o dano material material Quando falamos do dano material estamos falando da matéria estamos colocando aqui bens patrimoniais então se você sofre um acidente de veículo e tem o seu carro batido por outro e traz ali um prejuízo no paralama no vidro no pneu então se verifica qual será o efetivo prejuízo material ou seja o valor que você necessita para consertar ou se você já consertou você pleiteará o valor de volta então neste caso um exemplo bem simples estamos falando do direito material mas nós temos também o chamado direito o dano estético eu vou até deixar o dano moral por último para adentrarmos no assédio que é um algo mais próximo do processo do trabalho do direito do trabalho e vou começar pelo dano estético o que seria o dano estético os tribunais eles entendiam que o dano estético ou seja uma mudança uma deformação estética no corpo da vítima já estaria abrangido pelo direito moral pelo dano moral então uma vez indenizado moralmente uma indenização por danos morais você já estaria sendo indenizado por essa deformidade né por essa deformação no seu corpo no rosto no braço numa perna mas como eu disse o direito está em constante evolução e já se tem entendido que o dano estético está fora a parte é autônomo do dano moral o dano estético ele não atinge simplesmente a vítima ele não atinge simplesmente os sentimentos da vítima o dano estético ele atinge o sentimento da sociedade porque o dano moral nós vamos ver que é o sofrimento que a parte sofre em decorrência de um ato mas que não necessariamente trará consequências no seu corpo a pessoa olhando simplesmente para a outra não sabe se ela está deprimida ou não se ela sofreu um abalo psicológico ou não mas o dano estético é visível o dano estético qualquer pessoa pode verificar então o entendimento é de que o dano estético não atinge tão somente a vítima mas atinge a sociedade é muito é ruim verificar uma pessoa que sofreu uma deformidade causa uma repulsa em você mesmo você não tendo nada com aquilo então por isso que esse dano estético não causa simplesmente um sofrimento da parte da vítima que olha o dano no seu corpo mas também a sociedade então deve ser indenizado porque para cada fato gerador deve haver uma consequência então o dano estético o STJ já se pronunciou a respeito da existência de ser um dano autônomo e a justiça do trabalho vagarosamente também tem entendido dessa forma e tem dado indenizações civis estéticas nas ações trabalhistas vamos ver então o chamado dano moral e o assédio moral o dano moral é o dano o prejuízo que você sofre nos seus chamados direitos da personalidade ora a moralidade é um dos direitos da personalidade então nós gostamos às vezes de brincar mas os nossos amigos lusitanos é que chamam corretamente o dano moral nosso lá e chamam de danos dos direitos da personalidade o nome está perfeito utilizando aqui um direito comparado porque o dano moral nada mais é do que um dano nos direitos da personalidade e a moralidade é um dos direitos da personalidade onde nós podemos ter a intimidade privacidade nome honra imagem vários outros direitos da personalidade vou dar um exemplo para vocês eu aconselho vocês darem uma olhadinha no artigo 11º a 21º do código civil que há um capítulo especial que menciona dos direitos da personalidade não estão todos ali mas você pode ter uma boa noção do artigo 11º a 21º do código civil dos direitos da personalidade então o dano moral uma vez um prejuízo no seu nome na sua imagem causará aqui um sofrimento uma intranquilidade uma falta de paz da pessoa e isso deve ser indenizado o código civil no artigo 186 já diz que aquele que causar prejuízos a outrem com ação ou omissão mesmo que moral deve indenizar então um fato ocorrido ou veja que um fato ou um ato que foi tomado contra você ou um fato simplesmente que ocorreu trazendo esse prejuízo essa intranquilidade essa falta de paz a você pode sim ser responsabilizado e nós temos aqui indenizações e o assédio moral será que é a mesma coisa não o assédio moral uma espécie do dano moral ele é mais preciso ele é mais específico ele tem diferenças bem cruciais e eu digo cruciais e cruéis porque no assédio moral nós não teremos aqui a possibilidade de ter um assédio moral por um fato um evento um caso fortuito por exemplo não o assédio moral será sempre por um ato por um ato humano dentro do ambiente de trabalho nós sabemos que poderá ser ou de um colega da mesma hierarquia ou de um superior hierárquico é o que nós chamamos de assédio moral vertical ou horizontal então não importa aqui se vem de uma posição hierarquicamente superior ou inferior ou da mesma hierarquia este ato então já começamos a ver uma diferença do dano moral para o assédio moral no dano moral pode ser por ato ou fato no assédio moral sempre será por um ato e esse ato ele tem um objetivo diferentemente do dano moral que não há um objetivo algum um acidente de trânsito qual era o objetivo da empresa que o seu empregado sofresse um dano e sofresse um acidente um prejuízo nenhum mas no assédio moral há sim um objetivo vamos ver qual é no assédio moral o dano aqui que a empresa busca o objetivo que a empresa busca seja a empresa funcionário da mesma hierarquia ou superior é a exclusão é a exclusão daquela pessoa ou para que ela não participe das atividades ou para que ela peça demissão ou para que ela seja prejudicada no seu desempenho na sua atividade laboral então há sim aqui uma intenção uma finalidade que não há no dano moral e outra diferença muito interessante é que no dano moral basta um único fato ou um único ato já no assédio moral a necessidade desses atos serem reiterados contínuos a ponto de levar um abalo psicológico desse trabalhador então nós tivemos dentro da jurisprudência vários casos antológicos como por exemplo o caso de um trabalhador que ficou dias semanas obrigado a fiscalizar uma boia automática de uma caixa d'água imagina o que você quer ficar o dia inteiro olhando algo que é automático algo que vai subir e vai descer vai subir e vai descer e você não poderia piscar o seu chefe passando ali e se você piscasse se você não olhasse algo que não serve para nada você sofreria advertências veja como algo de exclusão vamos dar um outro exemplo no caso de vendedores que vão participar de um uma reunião ninguém quer dormir com ele no quarto ninguém quer ir com ele no carro ninguém combina nada com ele então esses casos reiterados de acepção de exclusão desse trabalhador pode gerar aí um abalo psicológico e esse abalo psicológico é determinado assédio moral por consequência nós podemos verificar que o prejuízo no assédio moral é muito maior do que o prejuízo no dano moral porque é algo insistente é algo que tem uma finalidade podemos colocar que é algo às vezes até cruel de discriminação daquela pessoa que trará abalos psicológicos palpáveis que vão ser mensurados através por exemplo de exames psiquiátricos e exames psicológicos então no assédio moral nós percebemos que há sim uma finalidade e é um dos mais pedidos dentro do processo do trabalho falamos então dos tipos de dan material estético moral e o assédio moral vamos verificar então as fases dessa caracterização outra dúvida que é muito comum me perguntarem é professor só pode ocorrer na execução do contrato de trabalho não é muito mais amplo do que vocês entendem essa caracterização de qualquer dano seja moral material ou até o assédio moral pode correr em quatro fases do contrato de trabalho essas fases nós podemos colocar como fase pré-contratual ou seja naquelas no anúncio nas dinâmicas de grupo nas entrevistas já pode começar a ocorrer o assédio moral como todos os outros na verdade por exemplo a perda da oportunidade de um emprego faz a pessoa sair de um emprego e depois não a contrata mesmo ela sendo a vencedora da dinâmica da entrevista então qualquer um dos danos podem ocorrer nessa fase pré-contratual na fase contratual seria o segundo exemplo no momento da contratação nós também podemos ter qualquer um desses danos material moral estético qualquer um deles no momento da contratação se discrimina a pessoa a ofende a coloca ela numa posição inferior daquela na qual ela passou na dinâmica de grupo terceiro na fase de execução do contrato de trabalho claro que no contrato de trabalho nas atividades que ele vai desenvolver é o momento mais propício é o momento mais comum que nós teremos para acontecer o caso de danos e consequentemente a responsabilização nós vamos ter também pós contrato de trabalho professor pós contrato de trabalho sim por exemplo no caso do aviso prévio indenizado a súmula do TST diz o seguinte que aquele período ele enquadra ele é absorvido no contrato de trabalho para todos os efeitos então você foi mandado embora e o empregador te deu o aviso prévio indenizado você logo após alguns dias após vai até a empresa e por exemplo aqui um caso hipotético dá um escândalo na frente da empresa picha a empresa esse dano a empresa pode cobrar de você como dano material e até dano moral professor dano moral a empresa sim nós vamos ver que a empresa pode sofrer danos morais é o que está na súmula 227 do STJ então neste caso seria uma ação que a empresa moveria contra o empregado contrário senso também vamos supor que a empresa manda embora o empregado o empregado pede a conta pede a sua demissão e posteriormente a empresa começa a difamar esse empregado falar que ele não trabalha bem que ele não tem qualificações que ele não tem responsabilidade isso trará um prejuízo que poderá ser objeto de uma indenização mesmo após o contrato de trabalho então você verifica que há uma amplitude muito grande na seara trabalhista a respeito dessa responsabilização que pode ocorrer até mesmo antes é o que o direito civil fala de contrato preliminar ou pré-contrato contrato preliminar então antes no momento da contratação na execução e pós na rescisão e pós rescisão do contrato de trabalho então vamos falar um pouquinho da responsabilização do empregador o empregador ele tem responsabilidades perante o seu empregado é o que está no artigo 932 inciso terceiro do código civil que o empregador responderá pelos atos dos seus empregados então se a empresa responde pelos atos dos seus empregados que tipo de responsabilização nós teremos aqui é muito discutível que tipo de responsabilização nós teremos porque é claro que a objetiva é muito mais benéfica ao trabalhador se nós utilizarmos aqui o princípio da proteção claramente nós utilizaremos a responsabilidade objetiva onde o empregado não precisa provar a culpa basta que prove o dano e o nexo de causalidade então num confronto é o que diz o princípio protetor que se divide em indúbio pró-operário na dúvida de aplicação de uma norma deve interpretar em favor do empregado deve-se utilizar a norma mais benéfica ao empregado e fica claro aqui neste caso que a responsabilidade civil objetiva é muito mais benéfica ao empregado e a responsabilização a reparação como que ela é determinada nós temos alguns critérios o primeiro critério é o da extensão do dano se vira até onde esse dano prejudicou o trabalhador então extensão do dano se verifica em que ambiente foi feito o fato em quais pessoas souberam daquilo qual foi o prejuízo psicológico que aquele empregado teve também serve para o empregador né claro segundo a capacidade econômica das partes tanto do empregado quanto do empregador não adianta nada você condenar em um bilhão de reais uma pequena empresa que não tem condições de pagar seria muito como também não adianta você dar dois milhões de reais para um trabalhador que ganha salário mínimo ele vai se sentir prestigiado ele vai ter gostado de sofrer uma ilicitude ele vai se sentir premiado por uma ilicitude e não é esse o objetivo não é essa a mens legis por fim nós temos o caráter pedagógico também não pode ser um valor tão pequeno que a empresa não ligue de pagar porque essa indenização tem esse caráter pedagógico a empresa tem que sofrer um valor que ela fique atenta e sofra a consequência desse ato para que não sofra isso não ocorra mais peraí professor mas quem fez foi um empregado não foi a empresa cabe a empresa tomar conta do ambiente de trabalho é dela a responsabilidade em manter um bom ambiente de trabalho um ambiente de trabalho sadio então ela tem sim tomando conhecimento dos fatos tomar providências imediatas para que isso não ocorra mais ou que seja aí ressarcido nem sempre de maneira pecuniária de maneira financeira mas às vezes com uma mera mudança nas atividades de procedimentos isso já trará um conforto àquela pessoa que está sofrendo um prejuízo para finalizarmos o tema nós temos a prescrição que também foi objeto de discussões porque nós tivemos o código civil de 2002 e nós temos aqui fatos que antes nós tínhamos uma um valor um valor não um tempo muito maior do antigo código civil de 1916 e aí veio o código de 2002 reduzindo esses prazos prescricionais de responsabilidade civil muito foi questionado mas nós temos uma tabela de transição e você deve dar uma olhadinha nos artigos finais no capítulo das normas transitórias do código civil que haverá uma tabela de transição no direito do trabalho hoje se fixou que a prescrição é a do direito do trabalho de qual que eu estou falando ora eu estou falando da prescrição que você encontra no artigo 7 inciso 29 a parte tem dois anos para entrar com a ação chamada prescrição bienal e ela só pode se socorrer cinco anos retroagir cinco anos na chamada prescrição quinquenal então hoje já não há mais dúvidas a esse respeito do que tange a prescrição que nós tivemos há algum tempo por conta da transição das regras de transição do código civil então no que tange a prescrição havia algumas dúvidas mas hoje se definiu pela prescrição trabalhista que está no artigo 7 inciso 29 prescrição bienal dois anos para entrar com a ação e a prescrição quinquenal cinco anos retroagíveis a data em que você entra com a ação para pleitear a responsabilidade civil ou as responsabilidades civis no direito do trabalho vamos aqui passar então a palavra aos nossos estudantes e eles vão retornar com perguntas que serão respondidas pois não estou à disposição de vocês qual a diferença de assédio moral para assédio sexual realmente há uma dúvida de assédio moral para o assédio sexual o assédio sexual está previsto no artigo 216-A do código penal ele constitui um ilícito penal um crime de outro lado o assédio moral o fato de você talvez discriminar fazer acepção daquela pessoa não seja necessariamente um crime um ilícito penal já começamos por aí então a primeira diferença é essa um ser um ilícito penal e o assédio moral necessariamente o ato que o enseja não necessita ser um ilícito o segundo a segunda diferença que nós teremos aqui é que no assédio sexual nós temos o intuito sexual o intuito é a conjunção canal no assédio moral é a discriminação é a exclusão daquela pessoa e por fim nós já falamos que no assédio moral pode ser horizontal ou vertical não precisa ser um superior hierárquico e nós sabemos que no assédio sexual tem que necessariamente ser de um superior hierárquico pois não professor o empregador pode sofrer danos morais? realmente o empregador ele pode sim sofrer danos morais ora ele também tem um nome a zelar ele também tem uma imagem a zelar ele também tem honra ele também tem a honra no mercado de uma empresa sólida de uma empresa ilibada então por isso que o o STJ já se definiu pela súmula 227 que o empregador pode sim sofrer danos morais professor qual responsabilidade tem sido mais aceita na justiça do trabalho? a responsabilidade que tem sido mais aceita ela depende de cada tribunal a maioria dos tribunais tem optado hoje evoluído pela responsabilidade objetiva por quê? porque dentro da relação trabalhista nós temos a proteção do trabalhador e dentro desse princípio protetor nosso saudoso professor uruguaio Américo Plá Rodrigues com uma imortal obra de princípio de direito de trabalho diz que deve-se ter em conta a norma mais benéfica mais favorável ao trabalhador e como dito na responsabilidade objetiva não se precisa provar culpa sendo mais benéfica ao trabalhador então resumindo nós verificamos nessa aula a responsabilidade civil e objetiva em que uma a culpa na outra não há necessidade de se provar a culpa verificamos a prescrição que será utilizada a trabalhista verificamos ainda a história dessa responsabilidade civil que pode sim ser utilizada em vários outros ramos de direito inclusive no direito do trabalho como também a evolução de aplicação das normas que nem sempre teremos aí neste caso concreto aplicação da norma constitucional em detrimento da norma infra constitucional nós agradecemos aí a presença de vocês e queremos deixar o e-mail que é saberdireito arroba stf.jus.br e que você também acesse o site da TV Justiça que é www.tvjustiça.jus.br lá você vai encontrar o material vai encontrar outras aulas né essa aula inclusive e esperamos aqui que você continue conosco assistindo as demais aulas e os demais programas da TV Justiça um grande abraço e até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti